O céu é pura alegria, é festa e é sempre dia E lá temos amigos que podemos contar, turma do bem que nunca vai nos deixar Mistério e aventura, drama e humor, histórias bonitas de amor Princesas e soldados, reis ou mendigos, cada santo é no céu vencedor Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos também Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos do céu E o programa de hoje é em homenagem ao nosso querido povo africano E é por isso que eu estou usando esta linda roupa que eu emprestei do meu amigo Padre Banto Terra de gente, cor de chocolate, grandes atletas e grandes músicos E da princesa negra, Cicabá, ou de Santa Tereza Juliana Tá na hora de pesquisar Blog.cancãonova.com barra amigos do céu Aí de... Piné! Já entrou no ritmo aí, no som da África Achei legal a história de hoje Ser sobre uma princesa africana Olha como ela era linda Linda mesmo, Piné E o que você conseguiu pesquisar sobre ela? Seu pai era um rei de uma região Onde hoje estão Cana, Togo, Berném e Nigéria Deve ter sido um rei, ó, muito poderoso Seu pai, o rei, lhe contou que ela foi escolhida Para ser a rainha do povo quando crescesse Entre a sua gente, não tinha aquela história do futuro herdeiro do trono, da coroa Ter sido o filho mais velho, o ser homem Tá aí, hein? Gostei Ela foi escolhida porque era mais inteligente Tipo eu, assim Agora, qual foi que uma princesa da África Criada para ser rainha Acabou se tornando uma santa da igreja católica Vamos precisar de algumas coisinhas para descobrir Fala aí o que vamos precisar Para essa história, o que vamos usar? Vamos precisar de um sol, de um lindo sol Um sol, um lindo sol Um sol, um lindo sol Maneiro O povo de Tchicabá Começaram a adorar o sol Acredita nisso? Todos os dias Quando o sol Nascia O povo começava a cantar e dançar para o sol Menos a nossa amiguinha Tchicabá Deve que ser bonito Mas Nada a ver essa história de adorar o sol, não é? Pois é, é isso que a Tchicabá pensava Deve existir Um deus que criou o sol E todas as coisas lindas que existem na natureza Não entrava na cabeça dela Que o sol poderia ser um deus E aí, como foi que ela descobriu? Quem é o criador do sol? Ah, só vou te contar Depois que nós pedimos juntos o Espírito Santo Para que Ele abra o seu coraçãozinho Para que você guarde aquilo que Jesus quer E que eu fale aquilo que Ele queira que eu fale Vem Espírito Santo! Vem Espírito Santo! Abra minha inteligência Espírito Santo amigão Acalme meus pensamentos Ilumine minha razão Aumente com esta história O amor em meu coração Por Jesus, pela mãe e igreja E é claro, por meus irmãos Apresentamos uma amiga do céu Tchicabá, queria descobrir quem foi o Deus Que criou o sol e todas as coisas que existiam Os rios, os mares, as aves, os peixes Porque ela estava pensando nisso Caminhando no meio do mato Perto da nascente de um rio Quando, de repente, ela viu uma coisa incrível Uma linda senhora com um manto azul E um menino no colo Mas ela não se assustou E achou aquela mulher muito linda Porque ela estava sorrindo E trazia nos braços o seu filhinho Quando Tchicabá chegou perto daquele menino O menino passou a mãozinha na cabeça dela E falou assim Tchicabá, eu sou o filho do Deus Que você quer conhecer O Deus único que criou todas as coisas E aquela linda senhora Então, contou pra ela Que ela foi escolhida Para ser uma esposinha de Jesus Nossa senhora falou com ela Aí, o tempo foi passando Tchicabá já tinha 10 anos Quando ela viu perto da praia De onde ela morava Chegar um navio Um navio com uma bandeira esquisita Esse navio vinha da Espanha Ela achou estranho aquele navio também Nunca tinha visto um navio E chegou mais perto para ver Quando, de repente, daquele navio Saíram homens Que agarraram Tchicabá pelo braço E levaram ela arrastada para o navio Caramba, por que ela não fugiu do navio? Eles arrastaram a princesinha Se eu estivesse lá Eu salvava Tchicabá Eles pensaram assim Essa menina está cheia de joias De enfeites, braçaletes, colares Com uma roupa muito linda Deve ser uma princesa Então, levaram Tchicabá da África Lá para a Espanha Ah não Levaram ela para a Espanha E apresentaram para o rei Majestade Esta é a filha De um rei africano O rei ficou muito impressionado Com a beleza daquela menina E pediu que o marquês cuidasse dela Cuide dela e cuide muito bem Porque ela é uma princesa Mesmo assim ela sofria muito Muito, muito Porque estava longe dos seus pais Longe dos seus irmãos Tchicabá queria voltar para a casa dela Sempre pensava nisso Mas tinha uma coisa que ela gostava Daquele lugar onde ela foi morar Nesse lugar ela aprendeu Quem era aquele menino Que apareceu para ela E aquela senhora Era o menino Jesus e Nossa Senhora E ela foi batizada Com o nome de Tereza Juliana Quando ficou mocinha Pensava Será que eu volto para a minha terra Para ensinar sobre as coisas de Deus Para o meu povo Para o meu pai Minha mãe Ou eu vou para o convento Para ser uma freira Ixi Eu ia gostar de voltar para a África E ser um rei Depois Tereza ficou sabendo Que seus pais morreram lá na África Daí ela pensou Ah agora que eu não volto mais Vou para o convento Tereza entrou para o convento E se tornou uma religiosa Uma irmãzinha de Jesus Igual o menino Jesus Tinha falado para ela Indo lá na África Quando ela tinha 9 anos E aconteceu uma coisa incrível Tereza tinha um dom maravilhoso Que Deus deu para ela Ela molhava com saliva A ponta do dedão E fazia o sinal da cruz Na cabeça da pessoa Se a pessoa estava doente Do que fosse que estivesse Na mesma hora A pessoa ficava curada Foi um dom Que Deus deu Para essa nossa amiguinha O dom dos milagres E da cura Por isso Tereza ficou famosa Em toda a Espanha E Tereza também ficou famosa Porque ela foi a primeira Escritora afro-hispânica Que existiu no nosso mundo Eu quero pedir a você Eu quero pedir a você Querida Tereza Juliana Que você interceda pelas crianças Meninos e meninas Para que o Espírito Santo Ilumine o coração das crianças Como iluminou o teu Para escolher sempre O que é certo O que é direito E o que é verdadeiro Você escolheu Acreditar no Deus único Santa Tereza Juliana Rogai por nós Agora eu vou colocar Esse desenho No nosso blog Para você colecionar É só entrar no blog Anota aí Blog.cancãonova.com Barra Amigos do céu Valeu Até a próxima A dica de leitura de hoje É o livro Um menino que podia voar Todas as pessoas São especiais Bem Algumas nascem sem braços E tocam violão com os pés Enquanto outras Quase não usam Os dois braços que tem É uma questão De fazer da vida Algo especial E não abandonar seus sonhos É um dos livros Que eu mais gostei de escrever Porque eu fiz pra você Que é especial Este é sobre um menino Cadeirante Ele é especial Porque ele é cadeirante Não Ele é especial Porque ele sabe voar Eu tenho certeza Que você vai gostar Muito desse livro Fica com Deus E até a próxima história Eles são os amigos de Deus E são nossos amigos também Eles são os amigos de Deus E são nossos amigos do céu E são nossos amigos do céu E são nossos amigos do céu E são nossos amigos do céu